Se inscreva no canal, já curte, curte, vai aqui ó, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não der o joinha, boleta, morre. Eu tenho muito medo dessas coisas de montanha-russa. Quando eu fui pra Disney com o Porchat, olha que desgraçado, o Porchat. A gente foi no, eu comecei naquele lugar lá, que só tem montanha-russa. Você foi pra Busch Garden. Busch Garden. Aí, chegou lá, ele falou, eu falei, Porchat, eu vou ficar só com os animais aqui. É legal também, pra caralho. É porque eu não quero nada de montanha-russa. Ele falou, não, todas são realmente pesadas, mas tem uma aqui que é a mais levinha, ele falou. Você vai, é quase infantil, vai muito beber nessa montanha-russa. Não vai beber. Não, eu caí que nem patinha. É mesmo, Igor. Cheguei lá, ele falou, vamos nessa aqui, ó, é da onça, oncinha carinhosa. Sheikra. Puta, do Achita. Eu adoro a Sheikra. Ela sai no pau, fudida. Não, não é a Sheikra. É a mais rápida do mundo. A Sheikra, mas a Sheikra é a mais alta. Não, mas ele foi na... Na Sheikra. Na da Sheikra. Ah, a Sheikra é mole. Achei que... Ah, que vai rápido pra caralho. É aquela larga já no pau, é. Isso mesmo. Na hora que saiu, menino, eu desmaiei já. Eu acordei lá embaixo. É mesmo? É. Tava eu e o Paulo Vieira do meu lado, ele ia segurando. Eu, pelo amor de Deus, o Henrique tá desmaiado. Você foi na Sheikra desmaiado. Aí depois, menino, não fui mais nenhum brinquedo mais. Eu só ia no negócio do Dunga, atirado. Não sinto bem, não. Não gosto, não gosto. Não, eu fui assim. O nome do jogo é Rush. O Pânico tinha umas coisas que eu não tenho... É, não tem nenhum sentido. O Emílio me falou, eu não sabia. Eu tava almoçando com ele. Ele falou, Igor, você sabia que a Sicarela não tem seis dedos? Eu falei, não sabia, meu. É tudo mentira. Eu falei, que desgraçado, cara. Mas, cara, eu nunca me esqueço. Na época, ela ficou puta, não por causa da matéria. Porque ela, tipo, a turma começou a pedir pra ela mostrar o pé. Ele me falou. Ah, você não lembrava da matéria. Semana passada eu fui lá, aí ele me contou. Ele falou, você não sabe, tudo era mentira lá, bicho. Tudo mentira. Como é que o Emílio falou? Fazia cada um, bicho. Fala, ligão. Vamos começar o programa, bicho. Você imita bem aí, ó. Me tá bem, Emílio. Fala, bonitão. E aí? Mas até hoje, quando eu vejo o Emílio, me arrepia tudo. Você arrepia, né? É, eu fico muito emocionado. Ele é maligno. Ah, eu acho ele bom. É um couve, né? Onde tem a boca da tartaruga marinha? Não, bota aí, Carioca. Boca da tartaruga marinha. Bom, bota aí pra gente, o... Bota aqui. O Rafa. Eu quero ver a tartaruga. O Rafa vai pôr aqui na tela. Deus fez um monstro e a tartaruga marinha. É mesmo? É o único monstro da Marvel que Deus fez. É, da Marvel. A boca da tartaruga marinha é assustador, meu. É mesmo? Quando eu vi, eu falei... Ah, eu vou passar mal hoje, né? Você não tem vontade de ajudar o Tamar mais. É. Juro por Deus. Põe aí a boca da tartaruga marinha. Você vai assustar. É uma boca horrível. Deixa eu me dar a Gleidiáconis pra você. Vai, Gleidiáconis. Nossa, Zona Bete. Cadê as minhas orquídeas? Nossa, que saudade daquele tempo que a gente andava pelas ruas. Que alegria. Você compara. Aí eu vou fazer o Antônio Faguro, o saludo de você. Ô, Gleidi, tem outra coisa. Você já viu a boca da tartaruga marinha? Nossa, eu vou ver agora. Eu dei mais o jeito do Crevster. Essa coisa assustadora. Ai, velho. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Ai, minha cabeça. Qual é o nome do personagem dela? Qual é o nome do personagem dela? Não lembro. Cleide. É Cleide. Você quer demais também, né? Ô, Cleide, deixa eu dizer uma coisa pra você. Ô, Gleidi. Depois de tantos anos trabalhando juntos. Vem cá. A Gleidiáconis. A Gleidiáconis é essa. É. Eu queria dizer uma coisa pra você. Eu te amo. Obrigado, Cleide. Ela come água viva. Por isso que ela come sacola e morre. Mano, agora você me acha... Ah, ela come sacola achando que é água viva. Que é água viva e fica preso aí. Você vê como é que vai palitar aí. Nem vai passar um fio dental, né? Como é que vai paletó e a boca? Ela não sabia que era assim. Eu também não. Caralho, meu. Que feio, mano. Olha como é que você ajuda. Puta aí, você é com a boca, graça, cara. Imagina. Dizem que os pescadores... Mandam bala nas arraias, tá ligado? É, mas não dá pra fazer um boquete na tataruga marinha. Não, não dá. Ela come seu pinto. Mantenha essa lenda das arraias? Já ouviu falar isso? Eu não sabia, não. Porque os caras que ficam... Isso deve ser lá em Niterói, cara. Não, tem uma lenda de pescador em que a galera... Não, não sabia, não. O cara come arraia. Puta vida, meu. É igual a... O Bibancos fica 10 anos aí, não bitura tudo. Cara, eu tô horrorizado, realmente. Eu tô horrorizado também. Deus criou o monstro da Marvel. É verdade, meu. Tá vendo? Olha que coisa horrorosa. Caralho, não sabia. Imagina, pôr a mãozinha ali e bora. Porra, você perde a mão, velho. É uma drenagem linfática. Sempre manda o áudio pras pessoas aleatórias. Fala assim, põe aí, boca da tartaruga marinha. E bloqueia. Só pra fuder com a pessoa. Ai, Igor, caralho.